Olha, Tawani, eu passei por praticamente todos os gêneros da música, sem exagero. Eu tenho uma formação muito, muito eclética, né? Mas o primeiro, eu comecei com rock pesado. Rock pesadíssimo. Isso na adolescência? Isso, na adolescência. Tinha uma banda lá no Jardim Novo Mundo, e eu morava no setor sudoeste, quer dizer, dois extremos, e eu pegava meu amplificador, meus pedais, minha guitarra, entrava dentro, pegava dois, três ônibus, atravessava a cidade e ensaiava lá na casa do cantor da banda, sabe? Então a gente passava o dia atazanando a família dele com aquele rock pesado, mas ali pra mim era, poxa, né? O meu sonho, eu era de uma banda, enfim.